Objetivo Estratégico 3. Garantia dos direitos das mulheres para o estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania. Ações Programáticas a. Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir plenamente as mulheres no processo de desenvolvimento do país, por meio da promoção da sua autonomia econômica e de iniciativas produtivas que garantam sua independência. A. Responsável Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República A. B. Incentivar políticas públicas e ações afirmativas para a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão. Responsável Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República A. B. Responsável A. C. Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para mulheres com recorte étnico-racial, que contenha dados sobre renda, jornada e ambiente de trabalho, ocorrências de assédio moral, sexual e psicológico, ocorrências de violências contra a mulher, assistência à saúde integral, dados reprodutivos, mortalidade materna e escolarização. Responsável 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 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República A. B. Divulgar os instrumentos legais de proteção às mulheres, nacionais e internacionais, incluindo sua publicação em formatos acessíveis, como braile, CD de áudio e demais tecnologias assistivas. Responsável Responsável Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República A. Lina A. É. Ampliar o financiamento de abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo plena acessibilidade. Responsáveis Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome A. Lina A. F. Propor tratamento preferencial de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos conselhos gestores do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e junto ao Fundo de Desenvolvimento Social Responsáveis Responsáveis Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Ministério das Cidades Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome A. Lina A. G. Apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos A. Lina A. G. Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde Responsáveis Ministério da Saúde Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Ministério da Justiça A. Lina A. H. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo Responsável Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Ministério da República A. Orada Políticas a interpretar os espranco- contributingos O sanguinhos O sanguinhos Sentirém O sanguinhos Lina Patien